Quem precisou de atendimento médico em dois importantes hospitais estaduais de Londrina teve que voltar para casa. Funcionários dos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul cruzaram os braços hoje por melhores condições salariais e de trabalho. A paralisação no atendimento nas unidades reflete a situação caótica da saúde pública da cidade. Sandra até que tentou. Acordou cedo para ir ao hospital, mas... Porta fechada, né? Verdade, em greve. Os funcionários dos hospitais estaduais Zona Norte e Zona Sul começaram o dia do lado de fora do local de trabalho. Os quase 800 funcionários paralisaram as atividades durante todo o dia, uma forma de chamar a atenção do governo do estado. São dois anos e cinco meses de negociação com o governo. Desde o primeiro mês do governo Beto Richa, o sindicato apresentou propostas concretas. E até agora o governo não atendeu nossas reivindicações. Entre as reivindicações dos funcionários estão o pedido de auxílio transporte em dinheiro, reajuste nas gratificações, aposentadoria especial e a revisão do plano de carreira. Os funcionários também pedem por melhores condições de trabalho e de infraestrutura. Segundo eles, as cirurgias eletivas, aquelas agendadas com antecedência, já não estão sendo feitas há mais de uma semana. O motivo? Faltam as roupas necessárias e especiais para os pacientes entrarem no centro cirúrgico. E os problemas não param por aí. Faltam também alimentos para os pacientes. É comum faltar carne, não tem leite adequado para as crianças e também domingo faltou inclusive agulha. A única agulha que tinha era agulha para a insulina. E a paralisação nos hospitais de média complexidade afeta diretamente outros hospitais e unidades de saúde da cidade que também atendem no limite. No hospital universitário, por exemplo, o pronto-socorro com capacidade para atender 48 pacientes atende hoje 68. No pronto-atendimento municipal, sempre lotado, demora e falta de médicos são reclamações recorrentes. Realidade semelhante ao pronto-atendimento infantil. Só durante a manhã, mais de 60 pessoas foram atendidas. Segundo o médico, coordenador do local, isso já é um reflexo da paralisação dos funcionários e a situação pode piorar ainda mais. O que mais nos preocupa é as internações, porque a gente vai aqui e a gente não interna, só fica a observação. Então o que acontece? Esses pacientes que a gente vai atender aqui, os que precisarem de internação teriam que ir ou para o hospital secundário, seria a zona sul ou a zona norte. Se eles estão reivindicando melhor para eles, tudo bem. É o direito deles, mas desde que não prejudique ninguém, principalmente na saúde. Deixaram uma senhora para fazer um eletro na mesa lá dentro. O médico teve que fazer, a enfermeira saiu e veio para fora. Saúde em geral, é complicado. Se não tem profissional, fecha. Não tem profissional, fecha. Tem como. A paralisação atingiu outros hospitais estaduais pelo Paraná, como o Hospital de Paranaguá e o Hospital Universitário de Cascavel. No oeste, 184 subidores pararam as atividades. Segundo eles, os trabalhadores estão sobrecarregados e isso estaria interferindo na qualidade do atendimento oferecido à população. Segundo o movimento, caso o governo não sinalize alguma proposta, no final do mês eles devem entrar em greve. A Secretaria de Saúde informou que manteve o atendimento à população nos hospitais afetados pela paralisação. Com relação à falta de estrutura no Hospital da Zona Norte e no Hospital da Zona Sul, informou que vem comprando equipamentos e fazendo obras necessárias para o atendimento. Já com relação aos salários, a Secretaria informou que vem garantindo avanços nessa área desde 2011.